Estou em Samaipata, um pequeno município boliviano que fica a mais ou menos 3 horas de Santa Cruz de La Sierra. No meu caso, eu levei 5 horas para chegar até aqui devido às condições péssimas da estrada, muitos ônibus, caminhões, deslizamentos, acidentes e outros perrengues. E a melhor forma de se chegar até aqui é com as minivans que saem do ponto na avenida Omar Chaves Ortiz, esquina com a calle Solis Oguim, a cerca de 2,5 km da praça principal de Santa Cruz. Os carros saem quando completam o número de 7 pessoas, que é o máximo que a van transporta, ou com o mínimo de 4. Cada trecho custa 40 bolivianos. As vans deixam os passageiros na praça principal e retornam dali também para Santa Cruz de La Sierra. Em volta da praça estão os táxis locais, que levam os visitantes à principal atração turística daqui, o Parque Arqueológico El Forte. E é para lá que eu vou agora. Os táxis cobram 100 bolivianos, ida e volta, e ficam esperando por 2 horas você percorrer todo o percurso do parque. O Forte de Samaipata é um importante sítio arqueológico da Bolívia, declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco desde 1998. E este é um dos pontos de onde saem os táxis para o Forte. Fica bem ao lado da praça principal. E eu acabei de entrar no sítio arqueológico pelo ingresso paguei 50 bolivianos. Agora, percorrer os 2 quilômetros. O sítio arqueológico é um local de antigos rituais indígenas. Uma colina estrategicamente localizada aos pés da cordilheira dos Andes, a cerca de 2 mil metros de altitude. E a 100 metros da entrada, depois de pegar uma breve subida, a primeira parada para descanso. E nós temos esta vista incrível. E andando um pouquinho mais, nós temos a segunda parada para descanso. E esta é a vista que nós temos do mirante. E quem nomeou o local de Forte foram os espanhóis durante o período de colonização, talvez por sua localização no topo da colina. Mas Samaipata não estava ligado ao exército, mas sim à religiosidade e comunicação com os deuses. E aqui uma parada que, segundo a placa, se a gente gritar, ela vai dar eco. E após meia hora de caminhada, nós já temos acesso à pedra esculpida. E ali está. Imagine uma rocha esculpida de 220 metros de comprimento e 60 metros de largura. É difícil imaginar tamanho domínio e habilidade com as pedras, mas o forte é a comprovação do extraordinário desenvolvimento dos povos pré-colombianos. Embaixo do mirante, algumas construções. E é a partir deste mirador que realmente nós vamos conhecer a pedra esculpida de perto. E segundo indicações, aqui nós temos desenhado um jaguar e ali nós temos desenhado um puma. E ali também nós podemos ver um muro inca e mais acima nós temos as costas de uma serpente. E os próximos trechos do caminho são todos percorridos em plataformas. Estas construções são casas incas. E este é o templo da sacristia. Eram habitações usadas por sacerdotes incas entre 1470 e 1490 que faziam serviços espirituais no templo. Por aqui nós podemos ver vários nichos onde eram colocadas múmias e os ídolos incas. Aqui estão as terraças destinadas ao cultivo agrícola. Mais habitações. Esta é a casa espanhola, construída em forma de U. Construída entre 1630 e 1660. E funcionou como um forte para proteção contra os invasores locais. Andando mais um pouco, encontramos outra habitação inca. E agora vamos descer e sair um pouco da plataforma. Na parte de baixo nós temos mais habitações. Mais um conjunto habitacional. Neste ponto nós encontramos oito casas incas. Nós temos neste ponto uma praça e à direita a calanca, que no vocabulário Quechua significa edifício grande. Suas dimensões são de 70 metros de largura por 14 de comprimento. Possivelmente teria caráter administrativo e ou militar. Calanca é uma estrutura incaica. Foi construída entre 1470 e 1490. E ela não foi concluída devido às invasões dos Guaranis. E agora vamos pegar este caminho em direção à Xincana. Xincana é um túnel de passagem construído na época inca, entre 1470 e 1490, em forma de labirinto, que é uma alusão ao lugar de origem dos primeiros reis incas. Podemos observar que Samaipata está dividida entre dois setores. O primeiro, ali no alto, que é a rocha esculpida de 220 metros de comprimento e 60 metros de largura. Este arenito foi esculpido para criar nichos com desenhos zoomórficos, isto é, com formato de animais que representavam divindades e entes da natureza. O segundo setor é este aqui de baixo, ao sul da Grande Rocha Esculpida. É composto pelas áreas administrativa e residencial. Aqui, como eu já havia dito, a praça que separa os dois setores. Esta é uma praça incaica, construída entre 1470 e 1490, usada para atos públicos como rituais, desfiles e atividades comerciais. Permitiam a concentração de centenas de pessoas. Ao lado da praça, a cancha, que seria o setor comercial aqui do sítio arqueológico. Este caminho que nos leva até a saída é chamado aqui de caminho ecológico. Em direção à saída, nós temos mais um setor habitacional. Aqui, as casas de vigilância do sítio arqueológico, como vocês podem observar, elas são construídas em um local estratégico. E, por último, e o mais interessante, o Templo das Cinco Orsinas, ou o Templo dos Cinco Nichos. Este era um lugar onde se guardavam chefes ou sacerdotes mumificados. E era usado para praticar o culto dos ancestrais. Espaço sagrado usado antes e durante a presença inca. E aqui, um muro inca em forma de L, que foi desenhado como observatório astronômico. Aqui permite observar as posições centrais do Sol para determinar os solstícios e os equinócios. E projetar um calendário de atividades festivas. As antigas civilizações construíram a cidade de acordo com os pontos cardeais e com as estações do ano. Eles se orientavam pelos astros para plantar, colher e tudo o que faziam. Talvez isto explique a localização no alto da colina, que possibilita a observação astronômica. Legenda Adriana Zanotto